Música Bem vindos a mais um chapéu do prece especial Guerra Secretas Hoje eu vou falar sobre essa revista Comando Selvagem da Senhora Deadpool Dessa vez a gente vai falar sobre uma revista Que mistura um pouco dos gêneros da comédia com aventura É óbvio que é comédia porque é do Deadpool Porém o Deadpool é um personagem secundário na revista Desde logo no início Nas primeiras páginas, isso não é spoiler Nas três primeiras páginas a gente vê A gente vê uma cena que já se passou na revista mensal Um pouco antes do casamento Onde o Deadpool enfrenta o Drácula Pra salvar a namorada dele Que eu esqueci o nome Que é essa sucubus aqui Que vai ser o personagem principal da história O que ocorre é que ao invés dele matar o Drácula Ele é morto pelo Drácula E claro que o Deadpool vai sobreviver A um simples corte na sua cabeça Mas ao falar isso O Drácula fala Ah, então joga ele no ácido E derrete todo Acho que daí ele não volta E não volta mesmo E aqui a gente tem a apresentação Do Deadpool fantasma do Natal passado Que vai fazer pequenos comentários ao longo da história E apresentar os acontecimentos Ela tem sua parte engraçada Embora eu não gosto tanto do personagem Eu acho ele muito exagerado A comédia dele não me atinge Atual pelo menos não me atinge Eu não acho graça mais Mas ele é um personagem de sucesso e tal Mesmo o filme Que teve no início do ano Desse ano Eu achei ele uma boa adaptação Mas por ser Pela adaptação Tá tão boa Eu acabei não me empolgando Porque realmente eu não gosto do personagem Então, enfim Esse É um problema meu Então Como eu disse A gente vai acompanhar Essa A ex-namorada Futura Talvez Quase esposa Do Do Drácula Que é a Lady Shikla E durante a história inteira Ela e o Comando Selvagem Vai tentar Encontrar uma arma Para destruir o Drácula Ela vai O Comando Selvagem Acompanha ela Meio a contragosto Dela O Drácula Que manda O Comando Selvagem Acompanhar Para Porque ele sabe Que a A Lady Shikla Ela Deve estar tramando Alguma coisa E ele confia bastante Nesses monstros E isso gera uma Gera um atrito Mas gera situações Um tanto engraçadas Entre eles A gente tem o lobisomem O homem coisa Essa A múmia O Frankenstein E esse centauro Bizarro Que tem um 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 simbionte Do Venom Que é o Venom Não fala que é Mas é o Venom Que eles colocaram Acho que por colocar Não sei se ele tem Nas serviços mensais Do Deadman Mas tem uma interação bacana Os personagens São bem construídos O lobisomem É o líder deles A múmia Eu acho que ela É mais inteligente O homem coisa Faz o papel do Faz um papel Meio Secundário Ele não fala Ele só Aparece E dá um tapinho Nas pessoas E queima elas O Frankenstein Ele é mais bobão Ele faz o papel Mais engraçado Para ele ser bobão E o centauro O centauro É aquele cara Porra louca Que no primeiro perigo Ele sai correndo O roteiro Como eu não achei ruim Ele tem algumas piadas forçadas Na verdade Se ele se apoiasse Muito mais na aventura Do que na comédia Eu acho que ia ser Muito mais interessante Acho que ia ser Muito mais legal Ou no terror Mas a história Embora tenha personagens Clássicos Do horror Ele não Eu acho que não ia Em nenhum momento Ser Uma história de terror Então Como eu disse Os roteiros É do Gary Dugan A arte Do Salva Ispin Ela me agradou Bastante São traços Bem simplificados Mas ela casa Bem com a Proposta De ser uma revista Mais leve Até Para não contar Spoiler Porque é um grande Roadtrip A história No final A gente tem Uma história Uma outra Historinha Que apareceu Na Aqui é na Battleworld 3 Ela tem poucas Páginas Acho que são Menos de 10 páginas Se passa no deserto É basicamente O Deadpool Um Deadpool Faroeste Que cavalo Cavalga o dentinho E em determinado Momento Eles encontram Uma outra Versão Do dinossauro Demônio Dessa vez Com seu fiel Amigo O garoto da lua Que é o Esse meio macaco É um macaco Na verdade é um macaco Mais inteligente Então Uma história engraçada Uma história de comédia De Com escatologias Mas com uma mensagem Bonitinha no final Meio Bem Bem coisa do Deadpool Uma edição Até interessante Para quem gosta Do personagem Mas é uma história Uma história Mediana Se você não gosta Tanto do Do Deadpool Até porque ele Eu acho que ele Ele aparece Realmente nessa Historinha final Não sei se vale a pena Comprar Mas uma revista Mediana Entre As que estão sendo lançadas Os tains Que estão sendo lançados Aqui no Brasil Então é isso Se vocês gostaram Do vídeo Assinem o canal Deem um curtir Acompanhem A Tapioca Mecânica Todo dia A gente tem uma matéria nova Sendo publicada No site E vou ficando por aqui Espero que tenham gostado Comentem aqui embaixo também O que vocês estão achando Do Guerras Secretas O que vocês acharam Dessa revista E nos vemos No próximo vídeo Bons quadrinhos